Hoje eu vou demonstrar a vocês a linha de calefatores moderníssimos com chapa de alumínio onde você pode usar para colocar panela em cima, aquece super rápido o seu ambiente. Tenho também esse modelo com chapa de vitrocerâmico, muito bonito. Olha só a qualidade do material. Tenho esses modelos aqui também um pouco maior para ambientes que exigem espaços maiores. Tenho também esse calefator aqui de canto, onde pode usar na sua casa. Esse modelo acompanha inclusive canos de inox. Então assim, é uma variedade enorme de calefatores que você vai encontrar aqui na Ferragem de Biasi.